Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games, Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago um vídeo que eu não pretendo demorar muito Que é apenas uma informação bem legal, que é mais jogos grátis que eu sei que vocês gostam pra caramba Eu também inclusive gosto muito, jogo grátis é bom, ainda mais quando o jogo tem de ser bom ou quando o jogo já é bom Tem de ser bom quando é um jogo que a gente não conhece, eu falo, ou já é bom quando a gente conhece, vocês estão ligados né? Mas enfim galera, já clica em baixo no gostei pra ajudar o vídeo e o canal a crescer E se inscreve aí se é novo pra não perder nenhum vídeo, sai aqui todos os dias E o jogo mano é o seguinte, é um jogo que ele tem uma versão original, mas essa agora vai ser uma nova versão Que ainda vai ser lançada e ela vai ser totalmente free to play Grátis pra jogar para todo mundo, todo mundo mesmo E obviamente você nem vai precisar ter assinatura plus no caso No caso do Playstation e também não vai ser só no Playstation não O jogo vai estar de graça no Playstation 4 e no Xbox One Que é o jogo Defense 2050 Certo? É um MMO, o jogo pelo que eu vi no gameplay aqui é bem interessante, na verdade um trailer né? Que provavelmente vocês devem estar vendo de fundo também O jogo é muito da hora e ele vai ser um jogo de graça Tá? Todo mundo vai poder baixar, jogar de graça Inclusive antes de sair a versão completa do jogo vai ter uma beta Quem quiser se inscrever nela, eu vou deixar um link aqui na descrição Vocês vão entrar e vão se inscrever pra conseguir a beta também, certo? E quando o jogo for lançado a versão completa, qualquer um vai poder baixar aí no seu PS4 Ou no seu Xbox One de graça É um jogo free to play, todo mundo pode baixar E como eu disse, obviamente se você tem um Playstation 4 Não vai precisar da PSN Plus pra poder baixar Provavelmente que é um jogo free to play, nem precisa E também no Xbox One você não vai precisar da Xbox Live Gold Mas cara, pra baixar só, mas pra quem não sabe é um jogo multiplayer Então você tem que ter porque senão você não vai conseguir jogar online De certa forma você tem que ter por conta disso Mas pra baixar eu acho que até que não né? Mas enfim, vocês entenderam? E é basicamente isso galera, o jogo é bem interessante, a proposta dele e etc Inclusive vou até ler essa parte aqui pra vocês entenderem mais do jogo Defense 2050 será uma experiência simplificada, free to play Construída desde o início com os jogadores em mente E aproveitando ao máximo os avanços recentes no gênero de shooter Todos poderão fazer login e participar E estamos convocando vocês Jogadores novos e antigos Para ver a nova experiência que estamos criando Cara, parece que vai ser da hora É um jogo totalmente de graça né velho Da hora Por que não né? Tá aí a informação galera Qualquer hora que o jogo for disponível Vai ser em breve Eu trago aqui no canal pra vocês pra avisar, beleza? E link aqui na descrição pra beta, tá? Então é isso então, vou finalizar o vídeo aqui então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me segue na Twitch TV Twitter Que eu vou botar não a usar Instagram que eu uso bastante, tá aí na descrição E é isso galera, valeu, falou e fui!